Portanto, na penúltima Lisbon Games Week, em que eu estava a fazer montagem do meu PC, o PC que eu uso hoje estava a ser montado na Lisbon Games Week, foi montado no stand da Alien Tech ao vivo, e estava a ser gravada a montagem do PC, e eu ia falando com uma nota de pessoas à volta. E às tantas, havia uma fase nas gravações em que eu não podia estar a falar com as pessoas, porque estava mesmo a gravar-me, estava a falar com a pessoa, a pessoa ia montando o PC, e ia falando comigo, e eu ia ajudando a montar as merdas e não sei o quê. E eu estava à meio disso e começam-me a puxar, a puxar, a puxar, e o caraças, e eu explico, é para o PC, mas desculpa, agora não posso, não sei o quê. Então o que é que era? Era uma mãe de um puto a puxar-me para eu tirar uma foto com o miúdo, ou não sei o quê. Epá, eu disse, tenho que aguardar só um bocadinho, deixe-me acabar isto que eu agora não posso. E havia pessoal ali da Alien Tech e seguranças da Lisbon Games Week que foram falar com a senhora. Então, na gravação do PC, ouviu-se a senhora a dizer, ah, é que é o stripper preferido do meu filho, ok? Portanto, a mulher queria tirar uma fotografia para o filho dela e pensava que eu era um stripper, ok? E ficou agravado ainda para mais, porque ouve-se no microfone, a senhora, ah, é que ele é o stripper preferido do meu filho, queria só tirar uma foto, não sei o quê. Epá, adorei, ok? Adorei, mano. Portanto, sim, também podes-me considerar stripper, não. Que anda stripper mesmo. Qual é que é a mãe que vai tirar, que vai pedir uma fotografia para um stripper do filho? O quê? Faz sentido, caralho? E esta, do estilo dos próximos Giants? Epá, vamos analisar isto? Epá, o figo é que está completamente ridículo, ok? Esta camisola, isto é por demais, completamente ridículo. O capucho, nem vamos falar acerca disto, não é? Porque manga, cava e o caralho, já estamos a entrar nem no lavão-top, não é? Isto está cada vez pior. Epá, o Fernando Couto, os óculos não vamos comentar, o penteado não vamos comentar, não é? Pronto, é o penteado típico do Fernando Couto. Mas de resto, a camisa é normal e não sei o quê. Epá, até coisa e tal, o fio é um bocado de bimbo. E pronto. Epá, eu acho que o gajo que mais se aproveita aqui, em termos de fitness mesmo, é mesmo o Abel Xavier, porque é o estilo do gajo, não é? T-shirtzinho a cor-de-rosa da moda, calça branca, cabelo pintado de loiro. Portanto, se tu me disseres aqui destes três, o gajo que tipo, que um gajo olha e que não acha estranho é mesmo o Abel Xavier, porque é tipo, é estilo do Abel Xavier, estás a ver? Epá, os outros três caga, puto, não sei onde é que tu foste arranjar esta foto, mano. Não sei, puto, mas isto para mim é Photoshop, isto na minha cabeça só pode ser Photoshop, mano. Quanto aos skates discordo, não sei se é ter o tapete da SteelSeries, mas também desliza muito bem. O tapete da SteelSeries é péssimo, desliza super mal. E os skates discordas porque tu nunca tivestes skates em condições. Eu já. Porque se tu comparares o deslizar de um S1A, que pesa menos 30 gramas, ok, mano, e tem uns pés que duram muito mais tempo, a SteelSeries faz mais dinheiro a vender mouse skates do que a vender mouses. Mete isto na cabeça, se não sabias. Agora tu podes dizer, epá, mas isto aqui desliza bem para mim, pá, isso são gostos, ok, mano. Há gajos que gostam de levar na peida, porque, pá, para mim está tudo bem, ok, mano. Obrigado, Crocachito. Obrigadão, puto, mas tens aí umas previsões, pá, sinceramente, estás ao nível das previsões da meia, ok? Porque é tudo aquilo, a merda é toda alcalhas, portanto, se acertar metade já não é mal, não é? É só ponto de pés para cima, não é? 70% deste chat é tudo virgem e falam como se soubessem. Ou o Eden Hustle pensa que esta merda é o coiso, é a stream do Ant, mano. Foda-se, mano, estou assim tão gordo, caralho. Foda-se, mano, a sério? Foda-se, agora fiquei triste, mano. Preciso de uma demo review do meu sexo. Mano, fala que a Rita, puta, entre marido e mulher não se mete a colher, não. Estás a disparar com os cotovelos, ou o quê? Viste esta merda? A tua mira foi atrás do boneco, viste como é que tu disparaste a Deagle? BAM, 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 parecia uma nega F, caralho. Isto? Ah, os setups a defender, saber defender o A, saber defender o meio, atacar o A como deve ser, atacar o meio, atacar o B, caralho. Isto é importantíssimo. Mas, as mecânicas são anteriores a tudo o resto que estamos a falar. Ok, puta. Parecias o Jardel, de um autogol aqui, estás a ver, mano? Viste o autogolo do Jardel? Eu vi, foda-se, rindo-me ao caralho. Pai, é engraçado, não é por ser do Sporting, mas foi. O autogolo do Jardel foi incrível, não é? Eu tive que chamar a Margarida para ver o golo, a Margarida riu-se, riu-se, riu-se. Bem, o autogolo do Jardel é espetacular. Deixa-lá ver se ele vir esta merda. Ai, bom creve, bom creve. Os gás têm jeito. Os gás têm muito jeito para jogar ao CS, não é? Aquele rapazinho tem ali um futuro. Aquela merda. Bom creve, hein? Primeira vez que fizeste creve. Deslizaste a sprayar e mataste o gajo. Podias ter morrido, mas como deslizaste o gajo falhou tudo. Acho que é a primeira vez que ele faz um creve como deve ser. Desde o Nation já vejo, meu. Casa da Demo. Não sei se já tenho a tua enviada. Espera aí, eu sei que estás no Booking. Já falo convosco. Mi BR, quinto player HLTV, conforme. Bolso só zero. Meteu as tatuagens, mano. Está espetacular. Dá ali as tatuagens do Cold, olha lá o caralho. Apá, lindo. Adoro. Foder-se em ser amado dá aperto no coração. A ruma de camões de eu que o comboio é o melhor poeta lírico de todos os tempos. O que é isso? E é bem. Pensas que é fácil ser uma mulher de vida? Que só leva na cuana porque a vida está fudida. Ela é corajosa. Não tem medo de arriscar sempre. O que é isso, mano? Isto é muito, muito... Isto é tão mau que é bom. Não é? Isto é tão mau que acaba por ser um espetacular. Tipo, faz full circle. Isto tem um potencial descomunal. A crise é fudida e mais putas vai abrir para os ricos e chulos. Como é que isto só tem sete mil visualizações, mano? Isto devia ter setecentos mil, mano. Isto é novo? 24 de fevereiro de 2012, mano. Isto passou só... E passámos ao lado, mano. Está todo baralhado com a puta dos lirics, mano. Está tão bom. É fixe tentares falar de CS com um gajo que percebe 1500 vezes mais do que tu, mano. Mas não vale a pena. Ouve o que eu te estou a dizer e tenta perceber aquilo que eu te estou a explicar, ok, mano? Porque isso de aberrações é o que eu estou a dizer. Para isso vou ver a velha e o monstro, mano. Foda-se. Porque são maus demais, meu. Foda-se. São fortes estes. Isto é nível 2 no Facebook, chaval. Então, o homem tem duas mil e cem horas, mano. Esta merda... Isto é correr de Cisete para cima deles o jogo inteiro, caralho. Espera aí que esta merda 15 minutos já demorou demais. Um gajo tem que ir mijar ou, caralho, tem que ir... Tenho uma consulta às 5. Isto é aquele típico CS que é de uma consulta às 5. Com a 2 mil e cem horas, foda-se, estás maluco, mano. Esta merda é sempre para puxar a porta. Agora vou puxar a meira, agora vou puxar a meira, alguém me deu um buço. Agora vou puxar a B e o caralho... Estás já para lá, mano. Com a 2 mil e cem horas, estás louco ou quê? Pitch é que o The Play está toda, toda bem de nada. Lindo. Para mim, o melhor mime da Ana Malhoa é a maneira como ela diz... Ampolheta. Adoro. Vocês já ouviram o Ampolheta da Ana Malhoa? Adoro. Tipo, quando ela está a cantar, olá o caralho, pronto, não sei como é que é de chamar aquilo... E depois, tipo, vir a dizer... Ampolheta. Adoro, mano. Adoro. Acho que está, tipo, num vibe extraordinário, mano. Mas um gajo tem que respeitar a Ana Malhoa, iniciou a minha vida sexual, é assim. É o que eu te digo. Tu não consegues jogar-se a essa, assim, nem tu nem ninguém, ok, mano? Nem tu nem ninguém. Acredito no que eu estou a dizer, mano. Tipo, o gajo mais dedicado da história ao CS nacional é o Fox. Certo? É o gajo mais dedicado. Joga 15 anos desta merda, sempre para comer CS, sempre para estudar, sempre para jogar, sempre para treinar e o caralho. Tu dizes ao Fox, Fox, como é que é? Adoro jogar CS? Ai, é como caralho, ó, velho. Adoro aquela merda. Muito bom, velho. Muito bacana. Muito bacana. Adoro. Contra-strike. Não é? E depois diz assim, ó, Fox, então agora jogas só com gajo que não conheces lado nenhum. Está bem, está bem. Bem, é que ele manda-te para o caralho sete vezes. A notícia, a DM vai crachar e o caralho, sabes que eu não sei porquê esta DM, tipo um gajo mete pausa e cracha-se toda e o caralho, pá, o que é que é isso que eu digo? O CS é uma merda, pá. Puta do jogo, pá, do motor do jogo é uma merda. O Gaben gosta de fazer skins e bater punhetas e o Danger Zone e o caralho que o foda. Porquê é que mandaste o Molotov, mano? Porquê é que mandaste o Molotov? Este gajo era para matar, não era para molar. Estás com tanta vontade para carregar esta merda? Aqui os gajos precisam conas. CS female ou caralho, nem os gajos a jogam assim, pá. Tens que subir a lola, pude. Tens que terminar essa merda desse CS, mano. Está tudo fedido, está tudo empenado. Entra na tua cabeça, tu iras jogar inferno, começa o jogo e diz assim, I'm going to be. E os gajos, fuck you. Foda-se, e agora? Quem é que é B? Sei lá, estou a jogar com gay. Peraí, porquê estão 4 no A, mano? Porquê estão 7 gajos no B, não é? Não dá para jogar CS, pois não. Pronto. Estava a ver que metiam a Ronda com 5p90s, mano. Estava a ver que metiam a Ronda com 5p90s, a Legendary Eagle, não é? Estava a ver o mesmo que eu, não viram? Foda-se, mano. Estava a ver aqui um caso mal parado. Sabu. Estou deixando o euro. Boas grandes horas. Força aí a mais uma jornada. Forte abraço. De velho para velho. Grande abração. Estamos mais velhos? Foda-se, mano. Esta merda é só idosos, ó, sabe? Está tudo fodido, mano. Velho estou eu, caralho. Vou fazer 36 na segunda-feira. Foda-se. Ainda por cima faço anos. Vou ter que fazer relações sexuais, não é? Vou ter que me preparar. Agora tenho que fazer dieta. E vou ter que tomar banho também, não é? Também não costumo tomar banho, não é? É uma vida confusa, sabe? Vida de velho é muito complicada. Vou ter que me preparar já. Já comecei a preparar logo desde o início do ano. Comecei logo fisicamente a preparar-me, porque vou ter que mandar uma quecazinha no meu aniversário, não é? Tipo 10 minutos. tratar da dieta e não sei o quê. E pá, e já estou aqui, já estou a planear, já tenho tudo preparado para tomar banho no dia 13, na véspera. Até dia 13 também tomo um banhinho. Bem, vai ter que ser. Vem à mercadoria, filha. Lá a máquina de Fiesta, ó filha. Mostrava-te lá a máquina de fodas, mas também não o conheço, capa. By the way, não sou nível 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, mas sou 3. Mas aqui com a Ana Malhoa, ora deixa ver, 3 mais, ela deve ser nível 17, 20, mais ou menos, já. Sim, certo? Vai dar 10, exato. Dividindo por 2. What the fuck, meu? Turbina aí, máquina de Fiesta, dá bem nessa bunda, por Kitsona. É pá, eu acho que ela é simpática, mano. Eu acho que não podes respeitar a Ana Malhoa, mano. Eu já disse, mano. Eu comecei a minha vida sexual por causa da Ana Malhoa, a ver o Batatuno. O Batatuno não, a ver o... O where it is, mano. O Batatuno já não é do meu tempo, não é? Mas nem é assim, meu. A ver os cavalos do Zodíaco, mano. E a sentir coisas estranhas. Só lombrigas. Está foda, não? Está foda. Puta, às vezes é maluco, mano. Isto é que está foda aqui. Juca, percebi bem? Começaste a tua vida sexual a ver o Batatuno? No comments. Eu cá, quando vi a turbinada, assim, do aeroplano, os escolhinhos começaram a roçar um no outro e o caralho ficou louco. Que parecia a Alice no helicóptero, caralho. Pai, eu só vi a Ana Malhoa uma vez, pá. Vi a Ana Malhoa num restaurante na Maia, mano. Estava a jantar com a Margarida e, pá, a semana a Malhoa, à frente, bem cheia de capital e o caralho. E eu é que vi. E eu, Margarida, eu acho que está ali a Ana Malhoa. Foda-se. Isto hoje é só bruta montes, pá. Se calhar sou eu, não é? Se calhar sou mais eu que estou lentíssimo. Pá, e... E foi a única vez que vi. E pá, mas acredita, mano. Aquilo é... É um bocadinho... WTF do USB? Só me bandou para o dentro. Tipo, é um bocadinho... É um bocadinho, pá, aquilo que transparece nos videoclipes, mano. E fim da hora, em mim. Está aqui na base CT. Posso? Olha, nunca morras ao filho de uma grande puta. WTF, puto. Quanto é que eu tiraste? 75, chaval. 3? Tipo, eu nasci ontem, filho de uma grande puta. Não, não saíram. Este cara já não está a ouvir, caralho. Esse cara já não me está a ouvir, caralho. Tu estás a me ouvir? Eu disse que não saíram, pá. Que estás tudo sopando todo. Foda-se, cara. Grande Amélia, mano. Foda-se, homem. Eu disse que não saíram, meu. Mas eles começaram a dizer conector. Eu não percebi nada o que estavas a dizer. Foda-se, não percebi a ti. Foda-se. Para cima da caixa. Não te esqueças do... Olha, 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 olha. Um atrasado mental. Adoro. Adoro. Mas a bomba já foi, mano. E aí, olha, olha.